É isso aí gente, agora eu tô aqui no portal, aqui o portal de Apiaí, olha só a entrada da cidade, eu vou virar aqui ó, pra vocês verem, aqui tá o portal, e aqui é o portal da Mata Atlântica, porque é o único remanescente de Mata Atlântica ainda preservada aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Natureza exuberante, a maior parte da mata é primária, algumas são secundárias, mas é sensacional. O clima aqui tá um frio hoje que você nem imagina. Cara, vida de carreteiro, caminhoneiro não é mole não, você imagina só a trabalheira que é. O negócio é o sistema é bruto, mas quando o cara faz com amor, a chance de ter sucesso é muito grande. O sistema é bruto aqui ó, acabou de engatar. Pra rebocar ela aqui pro lugar aqui próximo. Mata Atlântica Mata Atlântica Olha o tempo que gravou, gravou o meio-meio-bruto, né? Calabado mesmo, já é feito a sapato, em ânimo, pra calabar já no chão com dente. O sistema é angulado já ó, isso pra terra né, já tem uma angulação, motor super reduzido. Olha o sistema é bruto. E aí ó, já tirou agora, não tem força. E na realidade, a turma desse clorelar lá não vai nada, vai ser que não tem um final. E anda... Vamos, bora aí. Vamos ver se ele sai no asfalto ali. Beleza, você vai junto em Europa. Vamos subir essa carreta agora aí. Vamos descer nessa carreta aí. Aqui o sistema é bruto. Só falta ele me deixar aqui, né? Representa. Inchus Motor Valley, Apiaí. Apiaí, telefone. 997188272. Beleza. Puxando qualquer coisa. Qualquer coisa, em qualquer lugar. Aí o serviço finalizado. Carreta desengatada. Tamo indo embora agora. É nóis, é nóis. Vamos embora, vamos embora. Lema, bolo. Três queca. Mas o bando não vai dar. Tchau. Obrigado.